Música 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 Olá, os Warriors, os fãs da boa música, e a falido que a falido, e a falido, e a falido, a falido, a mega-star, que é a musiciê comgolais, com disque torre, e a diversos trophies, a musiciê comgolais, a metade combattante à genoux, e a lourdes, e a lourdes, e a lourdes, e a lourdes, O que você quer dizer? Tudo é graça, filhomén legionário, ouça. Eu vou ver a Amboque-lengui. Mas Dundu Panzu, Congo Telemã, Amanda, Aminata Diara, Gardia de fleuves, Anne Marie Kumbende. Continuez toujours de partager et de liker a uma video. E se que vocês são, se vocês querem ficar com a primeira vez, abonem-vous sem hesitação, s'il vous plaît. Néan Sami Kandolo, Samedi Namatanga, Niamemi Chikeva, a Presidente de Warrior, Kofi Asali Bama Talana e Simbidi, A Zongi Akekolal, A Komikolo Takakipaka Kokolo Azwaki, na mesi ya mimi Chikeva, e pa ya fali ipopa. Oyo batu ebele, sirtu ba Kofi Fil, Ba traite fali den poli, den grap, dourgeye, ka kapo apesaki Kofi Mbote-te. A 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 Mboteo-te. Se que você acredita que você conhece o que você conhece, atenção, você vai ver a família do povo. Tomi, tudo isso, a relação com o Félix agora, ele não vai ver ele. E não é só uma família. Sua própria filha, Didi Stone. Eu não penso que o Félix agora vai ser uma família biológica. Então, o Félix agora. Quando você conhece o audio, a reação não vai ter um intervenção. Então, o que você acha? Eu estou falando sobre o Tocos. O Médiovo Valentino Kibokolo, Tocos. E o Médiovo, Tocos, Flora, Mabouke, Agathe, Moussunda... Like e compartilhe, s'il vous plaê. Lolo, lo, lo. Tiki Bangula, Tocos. Então, se você não confia o nome dele, você não vai fazer nada, não vai fazer nada. Você vai fazer nada? Eu sou um pouco triste, porque eu nunca iria ter uma situação como essa com Fali, Eu sou fiel Você pode me acreditar, você não pode me acreditar Mas eu sou fiel A única vez que um patrão, um líder ao Congo A habiado um de seus trabalhadores Um de seus colaboradores da mesma forma que ele Que ele mesmo fez um clip É o clip É Kachaka É o clip É Kachaka Que eu tinha cantado em duo Hoje em featuring com Falib A essa época, o reproche que eu me faziai É que eu mostrei que eu gostaria de longe Falib Eu pensei hoje Que eu quero falar Falib Se trompe Se trompe La seule coisa hoje Soulai Que vão l'induir En erro Heureusement que ele é Três intelligent Mas eu prefere mesmo Son côté C'est pas péjorativo Rusé E futé Eu prefere Eu prefere Eu prefere esse côté lá Mais mais plus que os outros Mais plus que os outros Eu prefere Eu prefere um de seus 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 Porque ele já tinha uma visão Eu prefere um de seus 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 Eu prefere um nasıl Fês Eu prefere um de seus Eu prefere um de seus Eu prefere Eu prefere Não, 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 não. Eu não sei o que não é isso. Obrigado. o bico Imoque e cofim muda sala ango mas mensagem de Mer moba unani nyu kutapa no loba a jenoussanka ma polo ba na kutapa sa a dih baton tu lebo patito patin taká meto an kongule edi fa fação batradio ango ki hofi muta tinta kabango la vega mué a ah koko awa na onda nanlu ke balie nanlu ke kote kofi a psorida moutu de novo a pa gol toqy dangye toqy nanyanopapa toqy poop 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 Eu sou o camarada, eu sou o camarada por 40 anos. O camarada, eu sou o camarada, eu sou o camarada, eu sou o camarada. Eu sou o camarada, eu sou o camarada. Eu sou o camarada, eu sou o camarada. Mas como é o camarada? Não há de lia, há de imaginar e de falsificação, e o que a gente chama de manutenção. Eu sou o camarada, mas eu sei, não vou dizer. Eu diria que tem uma coisa que tem as pessoas que estão aqui, porque a gente tem que se acrós. Então, você vai lá, você está aqui, você está aqui. que é a crise de tudo e de rien com a importação de Abaro. Confia à Lucas, à Bucelafari, à Bucelafari e Waneza Abaro. Mas nós nos citarmos confios e nós sabemos que vocês que vocês virem. Vocês estão em 1 milhão. Vocês estão em 1 milhão. Vocês estão em 1 milhão. Vocês não fazem a perda à perda. Porque nós protegermos a região até a essa parte. Então vocês estão em proteger. Obrigado. 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 Além disso, no vírus privado, não se preocupa com a reconciliação. A gente que não se informa com a reconciliação, mas quando a reconciliação com, não se informa com a reconciliação. Como se informa com a reconciliação? Quem é que não se informa com a reconciliação? Prazeres não se informar com a reconciliação. a gente anexa e to a música sim a a a a a a a Obrigado. 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 Olá, boa noite, mamãe Glória. Boa noite, papá. Sim, vamos lá um pouco, nós estamos nos filmes, porque nós estamos nos obrigados para ter uma opção de surpreender. Sim. Então, nós estamos nos avis que nós fizemos o tipo de audio. Sim, papá. O tipo de audio. Então, como a última vez, nós vamos lá, o Warrior, mamãe Glória, nós estamos nos filmes, nós estamos nos jornalistas, nós estamos lá, sobre a atualidade. Então, nós estamos nos filmes, nós estamos nos filmes. Agora, nós estamos nos filmes, nós estamos nos fizemos. Todos os nossos sonrfetos, a problemas que nós fizemos. Nós vimos que nós piénsimos, o vídeo da gente, que nós fizemos o proceso de pescação. Nós estamos, nós vamos nos comentários, que nós fizemos a pescação do aberrado. Exbanso a gente, que nós fizemos oback soon. Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. E aí, vamos dizer, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. via muita bebida o que manda então a przysz Going weiter тоже 이거 네 do D di do F que red o set de go F com e aí o ou ou utile ou Então, o exame dizia que não está a façade. Eu falei que não está a sué a sua amarrota. Isso é que um dia a esperança que chegam a façade. Eu vou dizer que vamos levar um dia muito longe. Então eu vou ver que a salariado não pode até a façade. Isso não é tão mal. Também dá o seu talponso de perguntar o nosso telefone. mas eu faço o vice-presidente que faz isso que não se sente à mim, mas então eu não vou falar a outra coisa, não vou falar que aqui é seu filho não vai falar a uma coisa, mas cada uma coisa que você não vai falar que é que ele não está na zona, mas só que ele vai falar a outra coisa de pessoas, então eu não vou falar a outra coisa, mas eu não vou falar, E não se esqueça de ir ao pai também para dizer que há o palha um mauva涼ado não é a a minha mãe aqui não é que é a minha mãe porque ela se perdeu e a minha mãe boa boa para dizer que ela não é a minha mãe tem que se blindar como que eu se liga eu pensar pra fazer aqui Bom, agora eu vou começar a comentar na época que eu não me acabei de ouvir. Aqui, então, no X, de A a Z. A holandesa, você é bem. A holandesa, você é bem. A holandesa, você é bem. A Z. A holandesa, você é bem. C'est bem, bravo. C'est bem. Porque o tempo que é grande, a sua chute, é bem bom. A holandesa, você é bem bom. A holandesa, você é bem bom. A holandesa, você é bem bom. Olha só, salam, mas já. Mas, no final, a hora que vão me fazer pés. Você tem que fazer péssus. Você não tem que fazer péssus. Não tem que fazer péssus. Não tem que fazer péssus de vocês. Por isso, para a gente fazer péssus para falar. Mas, você tem que fazer péssus. Mas não é sempre... Concentração, droga de... Não é. Respec, droga de... Não é o limite de... A qual temos o limite do que... A qual é o limite do que... É bem, eu quero dizer, algo que não é o que é a história do que não é o limite do que não é. Não é o limite do que o limite do que não é o limite do que não é. Mas. Mas, eu acho que daqui não... Não é o limite do que nem vai estar lá lá. Não é o limite do que não é. À l'avenir, para quê? À l'avenir. À l'avenir àît. À l'avenir a menos. À l'avenir a menos empruntada. À l'avenir, ao meu co, ok, não há problema. Não há preocupação, não há problema. Mas não resta-tendo. Obrigado por assistir a nossa aula. A minha vida hoje é tudo pra fazer uma aula, a maioria das escrituras, até a aula de rede computing. Ao menos, para o dia, a gente falar com ela. Música Então, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.